Então vai! É marinha, é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta De uma gente que ri quando deve chorar e não vive e apenas aguenta Ai, preciso ter força, preciso ter raça, preciso ter gana Sempre quem traz no corpo a marca, a glória, a glória, a mistura, a dor e a alegria Aê, 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 aê Tendo como a marca, a Maria, a Maria, a mistura, a dor e a alegria É isso aí, moscada! Vamos lá, bem-vindos a mais um Boteco dos Treinerandos Agora, ó, tá vendo? Desentocou a mulher, agora vamos ver se vai, hein? Quem sabe o DJ taca até junto aí, né? Não é não, Diana? É Ô, louco! Vamos lá, sem mais delongas Vamos agradecer aqui ao pessoal que está... É... Nos acompanhou, nos deu um salve durante essa semana Desde o Boteco anterior, da sexta-feira passada Se você caiu de paraquedas aí, não sabe? Toda sexta-feira, às 20 horas, a gente está fazendo esse rap É um pouquinho de música, um bate-papo aí Deixa o seu recado, deixa a sua mensagem, manda para a gente Se quiser mandar vídeo, se quiser mandar áudio, se quiser mandar recadinho Fica à vontade e a gente vai botando no Boteco aqui Leia aí, Diana, ó Primeiro, não sou... Um salve aí, ó Não sou desse mundo E mais? Barretos, caiaque e pesca esportiva Jornal do 697 Ivaíde Sebastião Renato Rossetti Paulo Sérgio Ferreira da Silva Karine Casabona Antônio Donizete, ó sócio Ó sócio Arthur Félix Flávia Conti Cátia Miranda Aldaia Silva Eduardo Monteiro Silvestre Max André Fonseca de Brito Brito Gostei do Brito 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 Silva Cabral Paulo Getarce Vários Cabral Delgado Nana Kage 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 Kage, coitado Nana Kage Desculpa, o alemão é ler o G como G Gerson Gonçalves Família Mínders pelo mundo O Mínders, família Mínders O Mínders foi meu aluno É? É, Carlos Mínders Ai, Mínders, abraço Adilson Rodrigues e Silvio Barbosa Muito bem E aí tem... Na próxima vez ele vai escrever com a letra maior Para poder ler melhor Tem um... Um recadinho Francisco Seponto Seponto da Silva Hoje está tudo um homem repetido Parabéns pelo bate-papo Curtimos os vídeos de vocês Já tive vários trailers Hoje tem o Motorhome Mas o que vale é curtir a estrada e a natureza Seja como for abração Isso aí, Carlos Gostou ser feliz, né? Kombi, barraca de teto Barraca de chão Trailer O negócio é ser feliz Antônio Ricardo Chará Canísio Sampaio Eu acho muito importante Até como casa fora Devemos escolher o que é bom para nós Porque depois Vemos que a utilização em 99,99% do tempo Seremos nós mesmos Exemplo Comprar um trailer pensando em levar os netos Amigos ou amigas Na prática não funciona Isso é papo do boteco passado, né? Não, não adianta Você tem que ter aí a sua medida e tal E ficar contando Você vê, Helena Às vezes vai, às vezes não vai Se não tivesse baseado E no futuro deve vir cada vez menos Porque fica maior Não sei o que Faculdade, namorada, emprego Daqui a pouco Ou a gente tem que comprar um trailer maior Não, eu não estava levantando Eles dizem que dormem na barraca Eles dormem na barraca Eles dormem Antônio Ricardo Já foi João Marcos Favro Rázia De tanto assistir vocês Acabamos comprando um trailer também Parabéns Que fica pronto no final de julho E os culpados são vocês Ainda bem Essa culpa a gente gosta de ter A gente gosta de levar Esperamos nos encontrar Nos campos aí Show O boteco de hoje Que foi da semana passada Legal, obrigado João Marcos e Lene De Videira, Santa Catarina Aí eu te pergunto Você sabe onde fica a Videira? Não Não? Perto de Treze Tilhas Ah, legal Manja Treze Tilhas é É uma região Nossa Região linda A gente tem umas cervejas artesanais ali Que eu vou te falar Saúde Assista o vídeo de Treze Tilhas Que eles vão A gente não está muito afim de beber Vai sobrar cerveja Não Vitor Matucci Meu filho Mandou aqui Porque ele tem moto Ele é mototeiro Ele viaja Então ele falou assim Porque a gente falou de moto Que é desconfortável E tal Viagem longa de moto Pode ser muito desconfortável Ou muito confortável Dependendo da moto É Não sei Nunca tentamos Nunca tentamos Carlos Alberto Marques Vocês não tem ideia Quanto vocês influirem Em nossa casa Carlos Alberto e Marisa Decisão E vem de ouvindo Suas boas-vindas Ao clube Treinerantes Nos deixaram emotivos E emocionados Considerando que nossas Idades Tem alguma semelhança Nos convenceu Ainda mais Oh, legal Carlos Alberto e Marisa Puxa Vou abrir uma revenda de treino Legal, gente Valeu Miguel Luna Salute Nos esperamos por Paraguai É, treinerantes internacionais Graças Muito legal Quem sabe a gente passa pelo Paraguai Eu já pensei em fazer ali Sete votos de missões Fazer Iguaçu Dar um rolê por ali Quem sabe a hora que é passar Essa palhaçada Toda pandemia Paulo Davi da Silva Qual o preço dos campings Em média Por pessoa Ou por trailer Em geral Eles cobram por pessoa Por pessoa Tem alguns que até Colam por pessoa Mas são muito poucos Alguns ainda cobram por pessoa Mais o trailer a parte Então não tem Não, tem alguns que cobram Mas a maioria é por pessoa É X por pessoa 35 A média Até hoje De 40 35, 40 Dependendo Dependendo A gente chegou a pegar Até 50 e pouco É Agora Quando a época de Agora não, né Quando a época de alta temporada Feriado de ano novo Essas coisas aí Carnaval Pode Vai embora Bom Catinha MCM A Cátia Costa Miranda Lá no Instagram Mandou ali Uma pergunta pra gente Tem alguma região Que vocês tem medo De ir de trailer Beijos a todos Beijo Cátia Não sei Não pensamos nisso Medo? Ah, eu não sei Eu acho que passar Pelo centro do Rio de Janeiro Ali Faz quebrar Não sei Não inspira confiança Mas A gente não sabe Eu já estive muitas vezes No Rio de Janeiro A gente já teve de barco No Rio de Janeiro Nunca teve problema nenhum Né Não sei Eu Assim A gente viaja de peito aberto Entendeu? Acho que Lógico Que a gente não vai Procurar Um lugar Inadequado Não vai dormir na rua No meio dos grandes centros Tem coisa que Bom senso Né Mas Nunca nos preocupamos Onde dorme em posto Dorme em Campo Dorme em Tudo que é De buraco Não sei Roberto MS Fernandes Por que não faz Reportagem sobre Três brasileiros Pois acho que são Muito bons Roberto Na verdade é o seguinte A gente Quando dá A gente faz O problema É que para fazer Vídeo desse tipo Ele custa caro Né Quer dizer Você imagina Que eu preciso pegar o carro Eu e a Diana Ou só eu Enfim Você precisa pegar o carro Você precisa até o local Onde tem esse trailer Achar esse trailer E fazer documentação Os trailers Geralmente eles estão É Santa Catarina É Santa Catarina para baixo É o grosso A menos que você tropece Em algum O cast Se você está vendo O Boteco Tem um trailer Nacional Dos que a gente Não fez Né Ainda Porque a gente já fez vários E quer que a gente faça Chama mais De repente A gente combina Perto aí Lava máscara Enfim Faz com toda a segurança E a gente mostra o trailer Se for um trailer Que não for o KC Nem os Como que chama Os Turiscar antigo Porque esse a gente já tem Tem bastante material por aí Mas esses mais novos aí De repente Ah tem uma pola Tem um Um coiote Coiote Tem um Isso que Entendeu Easy transporte Easy transporte É De repente tem Ah você quer vir aqui E tal Se não for longe A gente pode ir lá Mas basicamente é isso A gente gosta de fazer Mas Alphan Bom Assunto de hoje No Boteco Eu separei Coisas aqui Sobre Pra gente ter uma noção Como é que é o mercado Norte-americano Acho legal A gente ter essa noção Né Dino Porque A gente fica Fechado No nosso mundinho E a gente imagina Só Como é que é o mercado Norte-americano Então eu separei Uns pequenos dados Pra gente ter uma noção De como é que é lá E de quão Pouco desenvolvido É o mercado Aqui Sim De como engajados São as pessoas Em promover o mercado Isso Então vou dar alguns dados E aí a gente vai conversando Sobre a respeito Existe uma revista Onde eu peguei Muito material Chama RV News RV pra quem não sabe Recreation Vehicle Que é veículo de recriação O nome genérico De todos os 13 Motorhomes e tal Já começamos por aí Tem uma revista Tem uma revista Relacionada ao assunto Abrangente Pra todos os veículos De recriação E que ela tem 46 anos de idade Tá Então assim É a revista Mais antiga Maior que tem Que reúne bastante Informação Então só por aí Você vê O mercado De revistas Tem muitas outras É um mercado Grande Um mercado Que suporta Que as pessoas Consomem Não tem aquela mentalidade Ah eu tenho Na internet grátis Pra que eu vou Comprar uma revista Que a revista Funciona De papel E ela funciona Há 46 anos Um outro dado Que eu achei interessante É o seguinte Existe uma associação Que se chama Outdoor Recreation Roundtable Seria mais ou menos Uma mesa redonda Dos Da recriação No ala livre Porque não é só De veículo de recriação Eles também tratam De camping Barraco É uma associação Que se propõe A promover Olha só A associação Se propõe A promover O crescimento E a saúde Da economia Desse tipo De recriação Então olha O tipo de preocupação Da associação Não é uma associação Voltada pro meu Aqui e agora Pro meu umbigo Pro meu dia a dia Ah é camping barato Vamos arrumar desconto Não é isso Os caras estão enxergando Lá na frente Estão procurando Desenvolver A economia Ligada Ao setor Que desenvolve Atividades Ao ar livre Não só O trailer E não só Então Olha O tipo de cabeça Pra desenvolver Todo o setor Não preocupado Com o próprio Ombigo Então o que eles Fazem Eles defendem Políticas Equilibradas Eu ia desligar O que eu esqueci Políticas Equilibradas Para os veículos De recriação Em terras públicas Cursos de água Melhorando a infraestrutura O acesso Melhorando as experiências E a qualidade de vida Para entusiastas E para apoio A indústria De recriação Ao ar livre Ou seja Eles estão preocupados Lá com os investimentos Em infraestrutura Eles estão preocupados Em apoiar Empregos Que aumentem As economias locais Então não é assim Não é Sabe É lá Naquela cidade Vamos fazer uma ação Ali Pra aquela economia local Pro cara receber Pro cara ter Maior possibilidade De receber turista Pro cara se desenvolver Vamos ajudar Esse cara se desenvolver Pra desenvolver o turismo Pra todo mundo ganhar E desenvolver o turismo sustentável Como eu entendi Eles estão preocupados Na conservação também Dos atrativos Outra coisa Educar os tomadores De decisão O público E as empresas Sobre políticas equilibradas Sobre as terras As águas públicas E melhorar a infraestrutura Ou seja Trabalhar junto aos governos Trabalhar na conscientização Olha gente O que é legal receber Olha o que é legal Essa legislação Ser mudada Olha gente O que é legal Estão atuando De uma maneira mais ampla Então Esse tipo de preocupação É que a gente não tem aqui Você imagina alguém Montar uma associação Não, não vou montar Imagina uma associação Que tivesse esse escopo Esse nível de preocupação Como é que ia ser O desenvolvimento Se a gente tivesse Se tivesse Atividades desse tipo Se tivesse associados Preocupados com isso Trabalhando para esse desenvolvimento É, mas tem outro lado também Vamos já começar o debate Porque os governantes E os administradores Também tem que ser receptivos A esse tipo de coisa Não adianta eu querer uma associação Querer me infiltrar lá E o cara vai lá É quanto vai ser a minha parte Não, sim Mas se você lembra Que é a mentalidade Por exemplo Quando a gente foi Fez uma A expedição Pelo Rio Tietê Nós fizemos a expedição Tinha, sei lá 20 barcos Pequenos veleiros Que saiu aqui do interior Do começo de São Paulo Perto de Itatuí Aqui Nós fomos até Mato Grosso ali Atravessamos o Tietê inteiro De Cabo a Raba de São Paulo Fazendo todas as cruzagens Até Zaguar no Paraná Até Zaguar no Paraná Ali na Ilha Solteira A gente O contato prévio Da organização Com os prefeitos Abria portas maravilhosas Os empresários Das cidades do interior de São Paulo Viam receber aquilo Como um incentivo Abriam a possibilidade Daquilo se tornar Frequente De até construir Pequenos pontões Para que as pessoas descessem Então assim Eu acho que falta um pouco Das pessoas O se mexer Porque brasileiro é muito acomodado Eu acho que Ai, vai reclamar na internet No Facebook Ai, porque Ai, porque Vendo uns grupinhos gratisados Isso não adianta nada Gente Você tem que efetivamente Fazer uma comissão Fazer Ir lá Bater na porta Ligar Pedir para ser recebido Ir a dar as assessoras Do deputado Do vereador Do escambau Da sociedade E aí se mexer realmente Porque, pô O político tem interesse É voto, tá certo? Além do desenvolvimento Ele pode aparecer Ele pode, sabe Ele também tem interesse Além do altruísmo Se é que a gente acha Algum político altruista De querer fazer Ele tem outros interesses também Então, sabe Junta as coisas Precisa, acho que O brasileiro Para de reclamar Começa a se mexer O que você acha disso? Aí Que mais? Ah A Montana Montana é Um estado Agora Ou é uma cidade Acho que é um estado Montana Nos Estados Unidos Aprovou Uma nova legislação Para que os veículos De recriação De 14 metros Viajem A estado Para que Viajem Nas estradas Do estado De Montana Então, olha A preocupação Do governo Não é o contrário Ah não Não pode Porque a carteira Porque tem que pesar Porque a balança Porque vão multar Não é o contrário A indústria Percebendo Que a indústria Se modernizou Que a média Dos trailers Aumentou Dos veículos De recriação Aumentaram De 12 para 14 metros Porque era só Até 12 metros Eles correram Para modernizar A legislação Para não perder O turista Então, essa Então, essa é a preocupação Dos legisladores Dos políticos E dos fabricantes Enfim De toda a população Dos Estados Unidos Opa, peraí Nós vamos perder Por causa De uma legislação Que está velha Vamos botar Dois metros a mais Porque a média Subiu Vamos poder perder Esses turistas Os caras Não estão vindo aqui Porque o trailer Tem 13, 14 metros E aqui só Para até 12 Na estrada Então, olha o nível E um outro Que eu também Fiquei abismado Existe uma fundação Sem fins lucrativos Que se chama Tim DeVit Arvi Education Foundation Tim DeVit Arvi Education Foundation É uma fundação Que cria Que proporciona Bolsas de estudos Já foi criada Em 1991 Ela cria Oportunidades Educacionais Para estudantes Que buscam Carreira No setor De veículos De recriação Olha Olha o nível Do bagulho Os caras Já concederam 650 bolsas Em 30 anos De existência Ou seja Eles Cavam dinheiro Pegam dinheiro E dão Para o jovem Se formar Para trabalhar Na indústria De veículos De recriação De reclamar Que não tem Gente especializada Para trabalhar O que eles fazem? Especializa as pessoas Para trabalhar Então assim Esses dados Eu achei Pesquisei algumas coisas E achei Muito curioso Quis trazer para vocês Quis trazer aqui Nesse boteco De hoje Para mostrar O abismo Que existe Enquanto aqui no Brasil Está se discutindo A legislação Da carteira B Ou da C Que a Lei de trânsito É mal escrita E vem um paspalho E mete Uma canetada Lá Um regulamento De errado Mudando a lei Nessa confuseira Que é esse país Aqui Dessa politicagem Existe um caminho Muito longo Para que esse Desenvolvimento Aconteça Eu acho que talvez O caminho Seja um pouco Esse tipo De participação Das pessoas Se tiver mais gente Participando Eles vão começar Acho que a enxergar O volume Do interesse Porque eles já fizeram A besteira Uma vez Quando entrou A tal da história Da carteira D O que aconteceu Acabou O turismo De trailer Acabou Total Morreram Todos os campings Morreram Tinha campings Especializados Em motorhome Em trailer Morreu tudo Agora que está começando A voltar a coisa Devagar Quando eles mudaram A legislação Vamos ver como é Fica Então assim Eu acho que O grande segredo É fazer Não é reclamar Reclamar não é fazer Nhe nhe de whatsapp Não é fazer Nhe nhe de facebook Não é fazer É fazer efetivamente Vamos se juntar Vamos Quem tal Para quem está afim Vamos reunir Agora não Que a pandemia Está nessa coisa Mas assim Vamos reunir Vamos fundar Uma associação Vamos fazer Uma comissão Vamos pegar Uma associação Que já exista E vamos levar Essa proposta De trabalho Em vez de ter o trabalho De fazer Uma outra associação Porque tem associações Tem um monte Tem um monte Mas assim Cadê a preocupação Dessas associações É fazer um jantar Por ano Nada conta Eu já fui presidente De associação A BVC Associação Brasileira De Velejadores de Cruzeiro Já trabalhei muito Com esse tipo de coisa E eu sei Como é que funciona E se você Bobear Você cai nessa historinha De falar Vamos fazer um jantarzinho Porque o sócio Paga lá uma anuidade E ele quer ter Uma coisa em troca Então vamos dar Uma camiseta Um shopping grátis E ele fica feliz Durante uma hora E ele cala a boca Mas em termos básicos Você fez o que? Para a atividade em si Eu acho que Não fazer É dar um tiro no pé No próprio pé Porque Com o passar do tempo O que a gente observa É que as associações Se esvaziam Elas deixam de ter O seu objetivo Primário Diluído Porque hoje em dia Você tem o WhatsApp Você organiza as coisas Pro WhatsApp Você organiza as coisas Você junta Meia dúzia de amigos Você faz Você não precisa depender Mais de associação Para esse tipo de coisa Que você pode fazer sozinho Ou juntar meia dúzia E fazer Só que associações Tem uma força maior Para outro tipo de coisa Tem uma força maior Exatamente Ela é representativa Você pega uma associação Que tem 3 mil 4 mil 5 mil associados E chegar lá Para um deputado E dizer Olha eu represento 5 mil negros aqui 5 mil negros Estão sabendo Que eu estou aqui Falando com você E aí O que você vai fazer? Qual vai ser a sua resposta? Porque eu vou levar Para esses 5 mil Eu vou sair daqui E vou lá Falar para esses 5 mil negros O que você está me falando O que você vai falar para mim? Entendeu? É diferente Então tem esse poder E tem muitas associações Associações que já estão constituídas Falta é um pouco de se mexer Eu acho De fazer isso aí De fazer isso aí No R$ 5 mil E o gás É só dar o suporte Uma coisa começa a funcionar É assim Individualmente A gente pode também Aos poucos Como a gente está Incipiente ainda aqui A gente teve um monte de casos Já do pessoal de camping Perguntando para a gente O que vocês precisam Para trazer o seu Trader aqui O que você acha necessário Para botar o motorhome Então a gente vai desejar dicas Para esse pessoal que está preocupado Realmente em receber Campings novos, o pessoal que está Geralmente o cara que está pensando em abrir campings Já há três já conversaram comigo Quando você chega no campings e o cara acabou de abrir Eles vêm conversar O que você acha, o que é tal coisa Como você acha que deveria ser Como é que é aquilo Então é importante É importante você estar no campo Às vezes o cara não te ouve Mas não custa você deixar uma sentinha Escuta, você podia fazer isso, isso e isso Porque tal coisa, tal coisa Está ruim Fica caindo a energia aqui porque não aguenta Você não puxa a coisa Mais gente vai vir aqui se você puxar Direto da sua caixa E não daquele quiosque que vai para aquele poste Que vai para aquela tomada, que vai para aquela outra Que vem para cá, que vai para lá Se você tiver uma internet decente vai vir mais gente Passar o fim de semana Talvez até ficar trabalhando aqui a semana toda Não precisa brigar, você é uma boa É não, eu não estou falando assim de brigar Mas em vez de reclamar e falar Não, esse campo é uma droga Não sei o que, não Vai falar com o canal Manda um e-mail, tem vergonha? Manda um e-mail depois Pega um e-mail do campo Vocês têm um e-mail para a gente deixar? Quando eu voltar eu gostaria de mandar umas sugestões Quem é o dono aí? Para ele acesse esse e-mail? Posso mandar um e-mail para ele? Pega um e-mail depois Estive aí no dia tal E notei as seguintes coisas E as sugestões são essas Essas e essas para melhorar Se o cara estiver interessado realmente Ele vai Vai Ouvir e vai fazer alguma coisa No mínimo eu respondi o e-mail Ele falou Legal, vamos providenciar Estamos melhorando Obrigado pelas dicas E se não tiver também A gente vai em outro que esteja É, a gente vai Vai para outro É aquela história Vantagem assim Lugar ruim A gente vai uma vez Por engano Por erro Não volta mais Consumidor é assim É do consumidor Se você vai Retratado e gosta Você volta Recomenda E se o cara Abre os ouvidos para você E fala Não, poxa Legal Não tinha pensado Às vezes o cara não pensou Nisso Não pensou nas necessidades Ele está acostumado a receber barraca A barraca não precisa de Eletricidade boa Não precisa de muita coisa Então Ah, então Tá bom Eu vou ver o que eu posso fazer Você vai voltar? Vai Claro que vai Ele está interessado Que você volte também Imagina Acho que é isso Agora vocês Comentem aqui O que vocês acham Alguma experiência Que vocês tenham tido Já com esse tipo de coisa Alguém de vocês Já participou De alguma associação Sabe Como é que funcionam As coisas lá fora A gente tem Essas notícias dos Estados Unidos Alguém tem experiência De como é na Europa Na Europa também Tem bastante movimento De motorhome De trailer Alguém quer comentar aqui Deixa aí Nós temos a nossa experiência Do Uruguai Mas isso vai ficar Com outro vídeo Com outro tempo Que esse aqui Já está muito longo Sexta-feira Você curta aí O nosso vídeo Amanhã Tem vídeo de viagem Estamos indo lá Para o Jalapão Estamos em Cristalina Fazendo as trilhas Lá na Serra Linda Serra do Topazio Linda Serra dos Topazios Uma reserva particular Que tem lá Assiste Os vídeos estão bem legais E segue a gente No Instagram No Instagram O Instagram tem sempre Coisa mais atualizada E a gente também Coloca bastante coisa No Instagram Instagram é Arroba trailerando Só Não tem o por aí Tá bom? Isso É isso aí Até o próximo Oteco E a gente se vê Por aí Tchau 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 Tchau